O que é o meu convidado? Mas porque eu estava de viagem, provavelmente amanhã vamos ter esta entrevista com uma das vítimas. Com uma das vítimas. Sabes, a gente vê muito isso nos Estados Unidos, racismo. A gente vê muito isso nos Estados Unidos, racismo, racismo e outros países. Há um vídeo agora que esteve a rolar em Portugal, de uma portuguesa a ofender uma negra, a insultar a falar, com uma série de besteiras. Agora, para mim nunca foi surpresa que racismo ainda existe dentro do nosso próprio país. São os chineses que vêm ao nosso país sem licença, sem documentação. Escravizam, irmãos. São brancos, qualquer sur-africano, que vêm a Moçambique, compram uma parcela de terra, fazem seus investimentos, exploram os nossos irmãos, insultam, perdem a respeito dos nossos irmãos. É uma série de coisas que acontecem. Aqui dentro. Aqui dentro. Há um vídeo que eu recebi, inclusive uma das vítimas ligou para mim hoje. Pediu tanto, olha Fred, vocês, nós sabemos que o teu programa tem um poder enorme de transmitir a mensagem. Pedíamos que falasses deste assunto aí no teu show. Portanto, o que é que está acontecendo? Um grupo de jovens decidiu ir ao apontador, alugou a casa de um branco lá, que provavelmente está há muito tempo na apontador. É só para vocês perceberem a coisa mais estranha. Você vai ao apontador, quem tem terreno só são brancos. Nós os pretos não temos terreno. Você vai a bilhete lá embaixo, lá. Quer terrenos, a vista mar, o preto não tem quem tem o branco. Você vai para Inhambane, lá aponta, vai aponta o quê? Você quer terreno, você não tem quem tem o branco. Como é que não vão se achar os donos do país e começarem a abusar o próprio dono do país? Como? Eu? São quantos aqui que não tem terreno aqui em Ponta Malanguana, Ponta Douro, Bilene? Até eu conheço a gente que está vivendo em Xaxai, lá em Bilene, não tem terreno na praia. Tudo vendido para o branco. E o mesmo branco, o mesmo branco que está na terra de dono, é um mesmo que quer abusar. É um mesmo que quer perder respeito. É um mesmo que quer perder respeito. Brincadeira de mau gosto. Brincadeira de mau gosto. Portanto, vai ser um prazer imenso partilhar este vídeo aqui do meu show. Não perco nada por isso. E provavelmente esta semana ou amanhã vamos ter entrevista com uma das pessoas que esteve lá no terreno a viver o racismo deste branco que se diz dono da nossa terra lá em Ponta Douro. Brincadeira de mau gosto. Bora ver este vídeo. Está a viralizar aí. Vamos ajudar a denunciar. A ideia do vídeo é com que o vídeo viralize mais. Viralize e chegue às pessoas mais próximas para que possam parar de ir à residência ou alugar a casa. Este branco que está na nossa terra ainda perde muito o respeito. Eu não sou racista, não. Mas, sinceramente, temos que falar as coisas com as suas próprias palavras. Manda vir na terra. Manda vir na terra. Vem bem esses jovens que agora naquela casa. Há um dito de bairro que não quiseram resolver este problema rápido. Não de onde vocês terem gerido com um branco? Mas é tipo de muitos brancos. Parece que tem brincadeiras de mau gosto. Tem maninha, pá. Estão no país de dono, ainda abusam. Hã? Por que tal nós trocarmos Moçambique com a África do Sul? Pedir os sul-africanos só dois meses para ver se organizam isto aqui. Há como pedir sul-africanos? Mandar sul-africanos para Moçambique dois meses. Mandar o povo sul-africano dois meses a Moçambique para ver se... Eles não organizam isto. Está uma bagunça. Qualquer branquinho que acha que tem terra aqui... Já pode abusar. Meu, isto acontece até aqui perto da cidade aqui. Você vai ao restaurante de um Tuga. De repente tem um comportamento. Mas você vai para um restaurante. Isto é brincadeira. O homem... Foi pago. Dizem as pessoas que não. Na minha residência, vocês não podem pôr música. Não podem ficar sem camisa na piscina. Onde você está alugar para aqui? Mas, mano, vocês... São de onde? Que desconseguiram este... Este senhor aqui. Não, não. Estão dizendo raça não tem a ver. Eu não sou... Não, eu não sou... Eu já acompanhei muita coisa assim de gênero, pá. Mas deixar de dizer raça não tem a ver. Tem a ver sim, pá. Há muito racismo aqui. Há muito branco. E principalmente os brancos que estão há mais de 5, 6 anos, 10 anos. Pensam que já são moçambicanos. O país é dele. Fazem, desfazem. Há muitos chineses aí a maltratar, a bater funcionários. Há muitos... Eu agora, a 3PDI recebi uma denúncia... Do... 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 Tem licença, tem. Eles foram... Elas foram contratadas... Ah... 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 Portanto, como secretária. Para além de secretária, limpam coisa de banho. Fazem muito... Fazem trabalho extra. E eles... Caso você não faça... Eles não... 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 Não pagam o salário. Está vendo o quê? Exploração, irmão. Há muita exploração aqui. Principalmente os chineses. Ainda batem funcionários. Mas vocês, manos, vocês são de onde? E isso não conseguiram resolver one time. Não estava dizendo, irmão. Ah... Eu não estou... Não sou a favor da violência. Eu não disse para agredir. Só estou a dizer que... Hã? 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 Maneiras de resolver isso. Não é assunto para... Para... Nem deviam ter chego à polícia. Isso resolveu mesmo nessa instância dele. Ah... Brincadeira. Ok, volta aqui. Essa é brincadeira. Há muito racismo aqui. Muito branco que vem. Está lá no nosso país. É bem recebido. Porque o nosso povo é bem acolhedor. Recebemos bem esses manos aqui. Quando já estão 3, 4 anos. Já estão confiantes. Ganham confiança. Acham que já devem fazer e desfazer. Já devem cuspir do prato que comeu. Já devem falar mal com o próprio... Com o próprio moçambicano. E depois esse mano tem cheio de físicos. Eu não sei porque ele ainda levou muito tempo. Branco mal criado. Brincadeira de mau gosto. Brincadeira de mau gosto. Mas deve ser um sulabrigando. Esse tem cara de burra esse, né? Um cara de burra esse. Hum? Cara, tem cara de um burra esse. Arrogante ele. Brincadeira. Suas pagam depois de sair, sair. Como se estivesse a fazer um favor. Hã? Francisco, ele levou tempo a fazer o quê? Ah, mano. Eu quero saber. São de que bairro esses jovens? E que bairro são vocês que não sabem resolver as coisas como devem ser? Isso é quick! Atenção! Vamos oferecer prints aqui no chão! Deixe um like! E inscreva-se no canal! Obrigado!